Só mais uma para a Louise aqui, mas antes da gente entrar no ping-pong, se você tiver mais alguma aí, você já emenda também. Você falou uma coisa ali atrás, uma outra resposta que me chamou a atenção, que outros investidores já falaram aqui. Você falou da importância do alinhamento dos sócios e da gestão. Algumas pessoas que vieram aqui no Stock Pickers, a gente sente que o cara é um gestor de RH, às vezes. Ele escolhe a empresa muito mais pela pessoa. O Maurício Bittencourt, quando veio aqui, parece que ele é um cara de RH. Como é que você encara isso na hora de investir uma empresa? Vocês vão lá conhecer a fundo os sócios, a gestão? Às vezes, ela pode ser até mais importante do que alguns fundamentos da empresa? Sem dúvida. Eu acho que até o Luiz Alves Pai de Barros fala isso, que um dos critérios que ele olha é realmente se as pessoas que estão na empresa são boas. Se tem boa índole também. Não basta ser um bom executivo e não ter boa índole. Executivos do IRB não tinham. Foi uma gestão fraudulenta. Mas é muito difícil de você fazer um diagnóstico com uma visita única. Então, muitas vezes, para você montar uma posição, são meses até você chegar em uma conclusão. Você vê que é engraçado. Você, para comprar uma televisão, demora 10 dias. Para comprar uma viagem, uma semana, 15 dias. Mas para comprar uma ação, você leva o quê? 15 minutos vendo um vídeo no YouTube? E para comprar uma cripto, então? Nossa, pois é. Uma shit. Basta 30 segundos daí. Então, acho que falta um pouquinho desse conhecimento, enfim, do acionista. Tem gente que investe em empresa e não sabe nem como a empresa ganha dinheiro. De onde vem a receita? Quem são os fornecedores? Para quem vende? Não sabe. Não sabe dizer quais são os impactos macros básicos. Para se empreender. Pô, se o juro sobe, o que acontece com a dívida da empresa? Então, assim, você conhecer o básico, se dedicar 90% do seu tempo ao qualitativo e 10% a preço. Não adianta o modelo mais sofisticado de valuation se você não conhece os outros 90%. Conheço casos reais de gente que digitou conga no homebroker e ficou surpreso de quando não apareceu nada. Não adianta o modelo mais sofisticado.